Samba Verso Seguindo a lei de Gerson Desordem e progresso Poeta e violão Onda Vecindo uma bandeira Descendo a ladeira Carnavalização Na América do Sul, nascido no Brasil Na terra do calor, passando fome e frio Na América do Sul, eu sou americano Na terra do amor, colhendo desengano Na América do Sul, nascido no Brasil Na terra do calor, passando fome e frio Na América do Sul, eu sou americano Na terra do amor, colhendo desengano Canta Embaixo do chuveiro O povo brasileiro Carece ser feliz Tira O coelho da cartola Neymar jogando bola Faz gol e o pé subir Viva 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 Meu Samba na avenida Escola da torcida Da escola do sardegue Semi Faz alfabetizado Familiarizado Pela mão só do poder Na América do Sul nascido no Brasil Na terra do calor passando fome frio Na América do Sul eu sou americano Na terra do amor, polido, desengano Na América do Sul nascido no Brasil Na terra do calor passando fome frio Na América do Sul eu sou americano Na terra do amor, polido, desengano Canta embaixo do chuveiro O povo brasileiro carece ser feliz Tira o coelho da cartola Vem mais jogando bola Faz voo e o pé subir Viva meu samba na avenida A escola da torcida Da escola do saber Seri quase alfabetizado Familiarizado Pela mão só do poder Na América do Sul nascido no Brasil Na terra do calor passando fome frio Na América do Sul eu sou americano Na terra do amor, polido, desengano Na América do Sul nascido no Brasil Na terra do calor passando fome frio Na América do Sul eu sou americano Na terra do amor, polido, desengano Na terra do amor, polido, desengano Salve o povo brasileiro Na terra do amor, polido, desengano 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 Na terra do amor, polido, desengano